E o dia tão aguardado pelas mil famílias que esperavam a entrega das casas aqui do residencial Minha Casa Minha Vida 2 chegou. Vai estar acontecendo hoje a entrega das casas. E a gente convidou o doutor Gil Denício, o vereador, para estar falando sobre esse assunto. A gente trouxe ele até aqui, até as casas, né? Vereador, é expectativa muito grande em relação à entrega dessas casas, não é mesmo? Olha, com certeza. Realmente, como você disse, é um dia muito esperado, porque nós estamos solidários com as mil famílias que foram contempladas, premiadas com as mil casas do programa Minha Casa Minha Vida. Essas pessoas estão muito ansiosas há dias, aguardando esse tão sonhado dia. E é um dia muito especial, exatamente porque são mil casas que serão entregues para essas famílias. E essas famílias são pessoas realmente carentes, pessoas que vivem aí em coabitação, convivem com os pais, com parentes, ou pagando aluguel. E nós entendemos que esse programa é um programa altamente de inclusão social, porque exatamente visa dar a pessoas carentes um bem tão precioso, um bem que visa aí, vamos dizer assim, dar dignidade às pessoas, né? Porque nós sabemos que a casa é um bem muito importante para a família, para gerar qualidade de vida para a família. E aqui no Cidade Jardim 2, não é somente a casa, é um programa muito completo, vamos dizer assim, que traz toda a infraestrutura básica para a família. Nós estamos aqui próximo a uma escola, né? Que vai estar aí já os estudantes, né? Filhos dos moradores aqui do bairro, já vão estar estudando aqui no Cidade Jardim 2, a partir do dia 1º de fevereiro. Então, de forma que é um projeto, um programa muito interessante, porque preocupa em dar condições dignas. Não somente a escola, mas nós podemos contemplar aqui, é um bairro que já está asfaltado, que já possui rede de esgoto, é um bairro que já estará sendo construído aqui uma creche, um CEMEI, vai estar sendo construído aqui um posto de saúde para dar total condições de vida, vida digna a essas famílias. Então, é um projeto realmente que eu entendo que precisa continuar. Nós sabemos que mil casas, estarão sendo completadas duas mil casas, mas nós temos uma demanda aí que eu diria de cinco mil pessoas. Então, essas duas mil casas estará atendendo apenas parte dessas cinco mil famílias. E nós precisaremos continuar trabalhando, e eu já estou trabalhando nesse sentido como vereador. Eu sempre trabalhei para que esse programa Minha Casa Minha Vida seja uma realidade. Então, nós já estamos aí cobrando do prefeito Humberto Bachado, do deputado federal Daniel Vilela, que é um parceiro nosso aqui, para que nós possamos continuar executando esse programa Minha Casa Minha Vida, em Jatahí, porque eu entendo que nós precisamos aí de pelo menos mais três mil casas. E isso demanda muito tempo, muito recurso, mas eu acredito que Jatahí tem dado exemplo, através aí dos seus políticos, da Câmara de Vereadores, do Poder Público Municipal, do nosso deputado, do ex-deputado Leandro Vilela, que foi quem realmente viabilizou essas duas mil casas para Jatahí. E eu entendo, como vereador, que nós temos que continuar lutando unidos, porque aqui também tem uma parceria do governo de Goiás, nós temos que continuar unidos, porque há uma demanda, há um déficit habitacional muito alto aqui na cidade de Jatahí, que precisamos continuar trabalhando para minimizar a cada dia. E, vereador, como a gente pode ver ali ao lado também, está sendo montado o palanque, onde várias autoridades vão estar aqui para estar participando dessa entrega das casas. Exatamente, e não poderia ser diferente, né, Sabrina? Nós sabemos que é um evento muito importante, essa obra é em torno de 62 milhões, 61 milhões e 915 mil, então é uma obra que envolveu muitos recursos, é uma parceria do governo federal, governo estadual e governo municipal, e essa vontade política nossa aqui de Jatahí vai continuar, porque entendemos que é um programa altamente de inclusão social, nós sabemos que moradia é um direito social, a Constituição Federal, no seu artigo 6º, ela elenca vários direitos sociais, o direito à saúde, à educação, à moradia, e se é um direito social, é o direito do cidadão à moradia, é um dever do governo, e o governo municipal tem dado exemplo, o prefeito Humberto Machado, nós vereadores, nós temos sempre apoiado todas as ideias do Executivo, que visam implementar moradia de interesse social. Nós temos aí um plano municipal de habitação de interesse social, que é um documento construído, é um instrumento que o município tem, o compromisso aí de cumprir, vamos dizer assim, fazer sempre moradia de interesse social. Então, eu acredito que Jatahí está no caminho certo, a população de Jatahí pode contar aí com o nosso empenho, no sentido de que nós possamos sempre trabalhar para que mais moradias do Minha Casa Minha Vida sejam implementadas, já que nós sabemos que muitas famílias, infelizmente, não conseguiram ainda a sua casa. Essas mil casas não atendeu toda a demanda, de forma que nós temos aí o dever, e eu particularmente tenho o meu compromisso, de continuar lutando para que mais casas, do Minha Casa Minha Vida, é importante frisar que o prefeito Humberto Machado, a Prefeitura Municipal, já está trabalhando o projeto aí com mais mil casas, eu tenho cobrado do prefeito, deputado Daniel Vilela, porque entendo que Jatahí é uma cidade, graças a Deus, rica, que tem dado conta de fazer a sua contrapartida, porque esse programa aqui não é só dinheiro do governo federal, nós temos dinheiro da Prefeitura e do Estado. Então, é um programa que primeiro tem que haver a vontade política dos gestores no município, e nós temos que dar todo o apoio nesse sentido. Então, eu estou muito feliz dessas casas estarem prontas, e serão em mil famílias que estarão saindo aí do aluguel, saindo da coabitação, e terão a dignidade de morar num local bonito, com as casas prontas aí, juntamente com a sua família. E, vereador, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre aquele cadastramento biométrico lá no TRE, que lá estava lotado de gente, gente esperando, inclusive, debaixo de chuva, debaixo de sol. A Câmara disponibilizou um espaço para essas pessoas estarem indo lá, para ter um conforto maior, para estar fazendo esse cadastramento, não é mesmo? Exatamente, Sabrina. Eu, particularmente, estive no TRE em Goiânia, exatamente cobrando do TRE uma providência para aquela situação. Estava ali, é uma situação bastante desumana, eu estive ali várias vezes, e observando a dificuldade das pessoas, o sofrimento de pessoas, inclusive pessoas especiais, idosas, já que nós sabemos que o cadastramento biométrico, a questão do título eleitoral, é obrigatório. O cidadão precisa, não é somente para poder votar, mas ela precisa para a questão dos seus CPFs. Se não fizer o cadastramento biométrico, fizer o cadastramento do título eleitoral, ela vai ter problema com o título eleitoral, a pessoa que é aposentada vai ter problema com a sua aposentadoria. Então, é obrigatório todos recadastrarem, fazer o cadastramento biométrico. Mas, do jeito que estava, é uma questão desumana. Mas, com o trabalho aí, unido da Câmara de Vereadores, do Prefeito Municipal, nós tivemos reunido aí com o desembargador Walter, do Tribunal Regional Eleitoral, e as providências estão sendo tomadas, o atendimento será ali mais que duplicado, o atendimento será diurno, será durante todo o dia, na parte da manhã, na parte da tarde, nos finais de semana. A Câmara Municipal também disponibilizou, nós quase todos os vereadores disponibilizaram, eu particularmente disponibilizei, um assessor meu, uma assessora minha, para poder servir a comunidade lá no TRE. Então, a Câmara cederá aí 10 servidores para atuar no cadastramento biométrico. Na Câmara Municipal será efetivada uma central de atendimento, que funcionará das 7 da manhã às 7 da noite. Nós também pedimos, e o desembargador autorizou, que seja feita uma central de atendimento, o nosso shopping, lá no shopping, já está aí shopping. Então, eu acredito que vai estar sendo feito isso também, já que o presidente do TRE autorizou. De forma que eu acredito que a capacidade de atendimento vai praticamente quadruplicar e possibilitará atender toda a população de Jataí de forma digna, porque o cidadão trabalha, não tem tempo de ficar tanto tempo em fila sofrendo. E sem falar que naquela BR ali, uma situação de risco para as pessoas. Então, o TRE continuará funcionando, a Câmara vai estar funcionando, e eu acredito também que o shopping vai estar funcionando, e eu acredito que assim sendo, terá condições de atender a população dignamente. Então, é um resultado muito positivo de todos nós vereadores e do nosso prefeito Humberto Machado, que também disponibilizou, através da Prefeitura, servidores para atender o cartório eleitoral da nossa cidade.